Cláudio Alente, Cláudio Alente Cláudio Alente já está pensando novos shows Depois do Davi Barney Barney do Simpsons Barney do Simpsons Barney do Simpsons Barney do Simpsons Barney do Fred Errou a cena Desculpa porque tem dois Barneys O do Fred Flinston e o Barney do Dinossauro roxo Olá, eu sou o Barney O Dinossauro roxo Vem cá, crianças Hoje eu vou ensinar a fazer um sanduíche Encerra o jornal Encerra o jornal assim bem gostosão Com uma voz bem assim Bem de galã Bem perto Tipo Kawan Raymond Encerrando CN News Meu elefante verde do extrato de tomate Senna, deixa de ser egoísta Quer ser famoso e não quer abrir nada para ninguém Eu fui falar em off Mas deixa de contar a minha piadinha É que off o quê? Você é egoísta Você está bem bem Contra a piada Contra a piada Contra a piada muito boa Me andaram Voz não acha E me deram e me indicaram Vai, São Caetano do Sul Vai, São Caetano do Sul Vai, São Caetano e Vós na Globo Vai, não, rápido Já falou Já falamos muito hoje Tá ok Era uma vez Dois amigos Um estava perto Não estava na UTI E outro disse Quando você chegar no céu Veja lá se tem futebol E me diga através de um sonho Três dias ele Você não encerra a piada Nossa Encerra a piada Nossa cena Só o final Contra o final Nossa cena E a Rui Você foi escalado para a esquerda Na semana que vem O quê? Nossa cena vai, meu Eu não entendo Boa cena Boa Muito bem O que você gostaria de saber, meu querido Eu queria saber o seguinte A brother que você se refere É a brother londrina Ou a brother novaiorquina E assim E se são vários grupos Fazendo esse mesmo espetáculo Ou vocês ficam em cartaz Porque às vezes assim Tem um grupo que faz Fantasma da obra É melhor você ler a pergunta É melhor você pegar Por exemplo É melhor você pegar Pode ler Tem uma equipe Tem a brother de Santos Tem a brother de Cotia Tem a balada na Santo Amaro Tem a brother que é na balada Também aqui em São Paulo Não existe mais Virou flex e é boate de gays Vai em Londres Em Londres é West End Mas está em cartaz nos dois lugares Não é Aquele que quer falar que viagem Ele não sabe o nome E está em cartaz também em Londres No West End Que é também um grande sucesso Só que em Londres está há três anos E na brother ficou sete anos E é o mesmo sucesso em Londres também E é a mesma montagem que está aqui Que a gente está fazendo E você e sua equipe Brasil É Brasil Brasileira A montagem é brasileira Mas recebe em euro ou em real? Em real, cara Isso é fogo, né? Tá bom Muito bem A peça A peça Não é Você sabe Você sabe o que acontece? Acabei de receber Uma ligação de Serginho Malandro E aí é E aí é E aí, cara E aí, cara Ele falou para o Rabelo Imitar o Cid Moreira fazendo amor E o Frank Sinatra Ele chegou em casa A mulher dele se chamava Uliana E nos separaram e tal Mas ele chegou em casa Eu fiquei pensando Um dia que eu conheci Uma coisa ele falando Pô, a voz dele é assim mesmo, né? Na vida real Eu fiquei imaginando ele chegando em casa à noite Para dar uma chulapada na sua senhora Aí eu pensei Ele chegando Tipo, ó Uliana Boa noite Hoje eu quero te pegar inteirinha Vou te comer gostoso Vamos para o quarto Agora Ah, Uliana Você está um tesão hoje Abre essas pernas Que eu vou entrar com tudo Ah Ah Oh Uh Ah, Uliana É fantástico Uliana Agora eu vou te ensinar Uma mágica que o Mr. M me ensinou Fica de quatro Agora lá vou eu Olha a mágica Sumiu Apareceu Sumiu Ai, que horror, hein, filho E o Frank Sinatra? Não, o Frank Sinatra tem que cantar, né? Faz o Cazuza Faz o Cazuza Cazuza, tá bom Pra que mentir Fingir que perdoou Tentar ficar amigos Sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Eu tô Muito bem, muito bem Pergunta Eu tô preocupado Você é um gênio É um gênio da comunicação Ela é um gênio O Senna não tem namorada A Lucy Devassa poderia O Senna é virgem Ele é virgem O Senna é virgem Nem fala essas coisas Que não gosto Vai, conversa com ela, Senna Pô, olha só Deixa eu te contar uma coisa, Senna A Lucy já me deu uma chave de virilha Que eu vou te contar Ai, o que você vai fazer hoje à noite, querido? Hoje eu tenho que fazer umas coisas Pra entregar lá pro A.M. Que o Fabio Prado me pediu Ah, focó Mas é coisa de trabalho Depois a gente conversa fora do ar Ah, não dá pra mim Ah, não dá pra ele conversar Depois ele troca um gênio O íter Essas coisas todas O íter Mas ele é virgem Sim, então Vamos lá pra casa Que eu te ensino tudo Que você quiser saber Ah, isso Ele é virgem Eu já vi o Senna lá na The Week Não vem, não Eu tô Já vi o Senna lá na The Week Senna é moça É, Senna é moça Alô, alô Ô, grandão Eu não Quem é outro Quem é o Senna? É o que é pior, meu filho O Senna é moça Ai, eu vou chamar Eu vou conversar um pouco com o Senna E eu tô vendo que ele é uma pessoa muito parecida comigo Esse azul é muito legal Mas a Fanny não é metidinha Você é muito Ela é metidão É, você se acha Eu não vi acabando com as outras pessoas também não Lógico que não Eu só dou dicas Se é o demônio que dá o azedume na pessoa Fica assim O demônio que dá o azedume na pessoa Fica assim Eu vou pagar a pau de todo mundo Eu vou pagar a pau o que, minha filha? Eu vou pagar a pau de todo mundo Sou tranquilo aqui Fico na minha Sou tranquilo aqui Fico na minha Ai, querida Ai, seus peitos Não, não fico falando não Fico falando não Fica na sua aí Que eu não tô aqui pra falar de brincadeira não Não grita comigo Tá bom? Grita sim Porque eu estou aqui como entrevista pra falar com a Fanny Vim com a pauta aqui pra ficar falando que eu sou... Nossa, babada que ele deu na Fanny Desculpa, eu babei aqui Até babei com a Fanny aqui, entendeu? Por culpa sua que não deveria falar mal da vida dos outros A toa, porque a sua vida A sua vida não merece coisa boa Que você mora no Capão Redondo Com chaparque e fuma cocaína E fica falando aqui da vida dos outros, tá bom? Fica na sua Melhora a sua vida Pô, Povilhão 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 Posso pegar mágoa a sua, Fanny Tomou uma dura do Povilhão Tomou 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 É uma pergunta Muito bem Palavras de otimismo Com o bebê gigante Trabalhante mesmo Com o bebê gigante Levou o famoso Dezesseis toneladas Meu chuveiro Lorenzetti Dos anos setenta Ai, fica tá Boa tarde a todo mundo Vamos lá A razão pode lutar Contra o medo E derrotá-lo É isso aí, bichão Compe, confida Compe, confida E agora Faz o que? Cara boa Você larga esse sistema Fala o que? Diz o que? Explica o que? Ora, qualquer dia Não, qualquer dia Qualquer dia Vocês vão ligar o rádio E vai sair morte Vai tá só o gabinão Você vai ouvir só o pipoco Você vai ouvir só os tiros Eu vou falar o mensal É pra você Não chega um filhado da mãe Por isso que eu moro na Augusta Meu cara vai morar lá no inferno Esse mora aqui do lado Cadê o Gordinho da Pauta lá? O Gordinho da Pauta mora aqui do lado O Gordinho da Pauta mora do lado aqui Tá aí já o Gordinho da Pauta E o Ruivão também Ele foi lá ontem no seu tutor Ficou bebendo champanhe O Ruivão mora aqui do lado Qual o Ruivão? O Daniel, quem é o Ruivão? O Gordinho da Pauta ficou bebendo champanhe Ontem no seu tutor lá E chegou atrasado hoje Ele tava lá ontem Eu nem vi Tava, tava Me recebeu com champanhe Que dele? Olha a cara do Ruivão Olha o Ruivão Olha o Ruivão Ô Ruivão, você mora aí do lado do Ruivão Vem Ruivão Boa tarde Boa tarde Com constrangimento na Joaquim Eugênio de Lima Você que tá agora na Redondeza Tem uma obra aqui né Por baixo O cara saiu 10 pra meio dia Tem uma obra 11 e 20 Tão fazendo um metrô Por que deu o gordão na pauta? Quem é o gordão na pauta? Tem um câmera Tem um câmera Tem um câmera Ele tá super nervoso Por quê? Porque quando eu fui pegar a pauta Eu senti no olhar dele Vocês são maldosos hein rapaz Por quê? Vocês chamaram ele de gordinho? E eu fui pegar a pauta Vocês sabem a pauta Ele tá nervoso por quê então? Por que ele tá nervoso? Vou te falar né Ele tá nervoso? Por que ele tá nervoso? Ele tá nervoso porque ele tem que tá aqui meio dia É lógico né É obrigação dele Por que ele tá nervoso? Tá começando a armar Coloquei a gordinha aí Ei Ruivão Ruivão Ele tá conseguindo me falar Tem piada? Tem piada Ruivão? Vai Ruivão Mais piada Rebenta Ruivão vai Mais piada Se você chegou na hora arrebenta Tá bom o gordinho Tudo bem gente Você é baiano Vendo sarro dele não vai? Você tem piada ou não? Baiano Eu tenho piada Eu tenho piada que não Não diz nada Não vai aquecer Alguma pra mim Olha ele aí É o pechinho Tá nervoso Tá nervoso? Tá bom Agora estamos com a pauta aqui Agora estamos com a pauta É agora Meio dia viu Começa o programa Meio dia Recebeu o quadro no horário Recebeu de quem? Recebeu dinheiro Eu dou no horário Não é assim não Tá reclamando do salário Tá reclamando Atenção do salário Olha o gordinho O gordinho da pauta Está insatisfeito O gordinho da pauta Está insatisfeito do trabalho Tomei uma chupada Se eu perceber Eu trago na hora Se eu perceber Eu trago na hora Brincadeira Olha lá Com Uma está se tornando Fiquei com medo do olhar dele Quando ele saiu Você viu? Você viu? Você viu? Chupou no chupaco marrom Chupaco marrom Chupaco marrom Chupaco marrom Chupaco marrom